União de Jacaré-Paguá passou, passou forte, a gente mostrou aí com uma última ala super representativa, né? A carne negra é a carne mais barata do mercado, com bandeira do Brasil, uma mensagem direta. Mas aqui a gente está com o carnavalesco da Caprichosos de Pilares, que não fez diferente, também passou mensagens importantes, o Circo Brazuca, foi a Caprichosos, voltando àquela Caprichosos, que deixou tanta saudade para pessoas da minha idade, por exemplo, aqueles enredos críticos, leves, mas sempre presentes, foi a primeira a colocar na Avenida de Irata Já. Isso é verdade. Pelo tanto que nessa retomada da Caprichosos para o carnaval, eu busquei nesse segundo ano, em 2022, nada mais trazer a figura que deu essa marca narrativa para o carnaval, que é o Luiz Fernando Reis. Então, para começar, para conduzir esse Circo Brazuca, nada melhor que o Luiz Fernando, como você acabou de falar agora, uma escola que deixou um legado aí na década de 80 com os enredos políticos, os enredos irreverentes devido ao Luiz Fernando. Então, hoje, 2022, na data de hoje, nesse carnaval em abril, eu busquei trazer essa ideia, né, do modo sutil, né, com o Circo. É o lugar de sonho de cantamento, mas assim, a gente vamos brincar o carnaval sem ser muito ácido, mas sendo pegando aquele espírito do Circo que a gente pode brincar, fazer toda a irreverência, de acordo com o espírito da Caprichosos, com a marca da Caprichosos, dar um toque aí político em cima. Vocês brincaram, vocês brincaram. É, a ideia foi essa. Bruno, a gente tem notado o surgimento de uma nova geração de carnavalescos. Você faz parte desse grupo? Olha, eu fico lisonjeado de fazer parte desse grupo aí. A ideia é essa, né, agregar, né, com esses novos talentos que estão surgindo. É, isso é bom pro carnaval, né, não desmerecendo os artistas que estão aí. Renovação, experiência, jovem com experiência. Porque todos nós se inspiramos neles ainda, então isso faz parte. E é isso, né, é um novo ciclo, é um novo período. E essa galera que tá chegando aí, tá chegando bem assim, vamos dizer assim, entre aspas, pesado, né, porque, eu falo, Leandro Vieira chega na Mangueira, é campeão. A dupla da Viradouro chega, campeão. Agora, no segundo ano, Leonardo Bora e Gabriel Haddad, campeão. Então, assim, quem chegar agora tem que estar nesse aí. O nível é do segundo. O sarrafo tá alto. O sarrafo tá alto, o sarrafo tá alto, né? Isso aí. Mas isso é legal, ainda mais a gente vendo que esse começo, ele é a raiz, ele é no chão da intendente. Sim, sim, eu tiro pelos meninos, né, da Grande Rio, no Rio de Santa Marta, no Sossego. O próprio Marcos Ferreira também passou por aqui, na intendente. Então, assim, aqui é o achar chapa quente. Então, assim, pra ter fôlego, pra aturar um carnaval na frente especial, tem que passar por aqui, porque aqui te dá uma base estrutural, assim como o artista no modo de criação, mas também lidar com os imprevistos, com as impossibilidades que acontecem na hora da criação. Então, isso aqui é uma grande escola, né, vamos dizer assim. Bruno, parabéns, parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns mesmo, você fez um excelente desfile, foi muito legal, foi bom ver a Caprichosa de novo, com essa força, com as cores que a gente tanto gosta, com essa crítica, com leveza. Parabéns. Muito obrigado, gente, na minha alérgica. Mas, como a vida não para... Claro, tem mais por aí. Dispersão ou concentração, o que você prefere? Dispersão. Então tá, dispersão primeiro.